E após uma das maiores partidas do Campeonato Brasileiro e brilhante atuação do Hendrick, o Hendrick deu entrevista no final da partida aí e vejo que o jogador do Palmeiras, a grande promessa do futebol brasileiro, falou na sua entrevista aí. Vamos lá, como é que você encara um jogo como esse? Não era uma situação normal ir para o intervalo perdendo de 3 a 0, algo precisava acontecer, o time precisava reagir e de vocês dois isso aconteceu de certa maneira. Então como é que você encara um jogo como esse, um jogo que certamente fica para a história desse confronto e para a sua carreira? É um jogo que eu gosto, gosto de jogar sim. Como meus amigos, meu pai fala, meus empresários, eu sou esse jogador que aparece em horas que querendo ou não está difícil, né? E é muito bom porque eu gosto de construir as críticas negativas fora de campo, em forma positiva. E eu gosto de mostrar aquilo que eu sou, sou um garoto feliz, agora com mais maturidade. E creio que também os conselhos do Everton, que é um cara que eu vou levar para a minha vida toda, que é um goleiro sensacional também, mas mérito dele no gol do pênalti, mas eu apontei também ali e ele pegou, graças a Deus. O pênalti está aberto? O Botafogo tem tudo para ser campeão, mas o Palmeiras é isso, o Palmeiras nunca vai deixar de correr atrás. E para mim uma coisa que ficou entalada em mim foi aquele, o pessoal já, a torcida, né? É óbvio que o torcedor é assim, mas quando eles gritaram campeão ali no aquecimento, eu fiquei com, querendo ou não, né? Difícil falar ódio assim no coração, mas a nossa torcida também veio aqui nos apoiar e eu não ia deixar eles gritar, é campeão. E a nossa torcida também veio aqui incentivar a gente minuto a minuto. Eu creio que por mim eu vou lutar, vou lutar cada segundo, cada minuto para conquistar, para conquistar esse Brasileirão. E espero que possa conquistar também o meu segundo campeonato pelo Brasileirão. E só agradecer a Deus, cara, por esses dois gols e também por ter ajudado a minha equipe. Obrigado, Luiz.